E aí Ah, vai aqui Eu quero pagar minhas coisas, velho Vai Se eu morrer, eu culpava isso aqui Eu tô com a Eliel, Ximim, se ela morrer Arrata aí Eliel Aqui, eu vou chegando Você que acontece com a minha mãe? Nada, vamos ver Cheguei Ah não, velho Quem quer comida aí? Eu quero comida Você tá querendo Peraí que eu tô assando Boi Boi Meu dedo tá todo vermelho Dá pra ver? Fiz merda com o dedo Fui roer a unha Aí, sei lá, encravou Sei lá o que que dá, não sei se Ó, mas tem um bicho aí, ó O que? Vai atrás dele Ele vai querer pagar o coisa Aí Vou lá pagar minhas coisas, eu vou, tchau É, vai lá Vou dar comida pra você Vou dar comida pra você Não, se você quer comida, é aqui comida não Eu tô jogando aqui no chão Porra, você tá jogando atrás da árvore, eu não tô vendo? Tu pode virar o controle Como? Porque não é IK É IK Porra Como assim, Pedro? Eu tô jogando aqui Antes que eu tô jogando ali Eu tô jogando aqui Especialmente Eu tô jogando aqui Ok, eu tô jogando aqui Porra, você tá jogando aqui Eu tô jogando aqui É que eu tô jogando aqui Eu tô jogandoそうですね Eu tô jogando aqui Aqui florzinha, aqui florzinha, vem cá pegar florzinha Eu tô achando uma daqui Nossa, mataram a borboleta, pô A Bete tá vivo, eu fico morrendo Caramba, que maldade Maldado, maldade Matei outro inimigo, estilado Eu tenho que morrer Achei uma tapioca Olha, achei manteiga Oi? Tu morreu aqui não? Onde eu tô? Onde é que tu tá? Cadê tu? Você morreu lá embaixo, tapioca Eu sei lá, tô indo por aí pra ver se veio aqui Onde você morreu Olha o corpo aqui Eu vi, eu morri tantas vezes que eu não sei onde eu morri Meu Deus do céu Meu Deus do céu Onde é que tem corpo aqui? Ali 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 Andando reto aqui Exatamente Acho que foi Acho que mesmo isso Onde foi que morreu? Tá por isso É morrer Desculpa É eu Pode ajudar a servidagem? Tá todo mundo aqui Eu quero pescar, uma bomba pescar Cria uma vara de pescar Meu Deus, tipo, batendo na garrafa É isso Vou comer alguma coisa aqui Vê ai se tem alguma coisa interessante ai nele Ai Deus, eu vou guardar a coisa nele, pera ai Vou aproveitar aqui Ó pra onde eu vou, vc Caramba, a gente tem que ter uma geladeira O que é isso? Voltei ai, Magui Oi, oi Cheio de encurtada Oh my God Meu Deus, eu vou morrer Tô com vontade de matar um búfalo Eu tenho um bumerangue aqui no bicho Você quer um bumerangue pra matar o búfalo? Bumerangue pra matar o búfalo? Sei lá Vai, bora, a gente mata Cria, querendo matar os outros Eu tô subindo ai, tô subindo ai É porque eu preciso de graveto Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui Aqui menino Eu tenho Então me dê Você quer graveto pra que? Me dê Me dê Me dê, papai Me dê Me dê Esse aqui E tem esse aqui Qual é que você quer? Essa É aquele dali mesmo Agora tem uns dois Mas não vou devolver pra cá Pronto Meu Deus do céu Essas meninas querendo vir matar o búfalo Tem como doar só uma? Vou matar esse búfalo aqui mesmo Vou matar esse búfalo Já comecei O bichinho do búfalo Ah, maluco O bichinho do búfalo Tá vivo, eu tô morrendo Safio Cadastro Bobinho Ele só vem falando de você Hã? Quem? Quem é bobinho? Bobinho Quem é Michael Brigadeira? Eu fiz aqui Não sei se tá tão boa Toma aqui também É Elevado já? Ei pô Agora que eu percebi A gente tem que criar a base da gente Cria aqui ó Aqui dá certinho E como é que cria? E como é que cria? É comando igual a látibox Tem que digitar a barra cria Caramba você chegou a sermota na vida Caramba você chegou a sermota na vida Ai O Erlis O Erlis? O que é esse boy? Chega aqui, servosa Calma Oi O que é isso, velho? Ah, pra eu carregar, peraí, calma Toma isso aqui Pronto, gra... O que é isso? Mantenha Comida Tem? Boy, tá ficando de noite Você tem ele no Facebook, depois procura Deixa eu ver Tá ficando doido, tá ficando doido Só faz um pro grego Chega pro cantinho, chega pro cantinho Eu vou criar mais deles por aqui Face e look Oh, 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 cadê vocês? Eu tô indo, eu tô indo Você levou todas as minhas madeiras embora Cadê os Santos? Tô chegando, velho Quem? Quem é que ele vem falando de mim ele nem me conhece Eu não tenho negócio pra fazer taxa, velho Ah, tem Ué, eu tenho uma sainha, boy Que negócio estranho Como se eu sou uma mofa Saia, velho Ele disse que ainda vai ser Joguei comida, hein? Joguei comida aí pra vocês, hein? Eu não tenho coisa pra segurar, mas... Então paga o baúzinho aí Então paga o baúzinho aí Ó, tá vindo umas coisas aqui, ó Tira esses negócios daqui Tira o que de onde? Essas sombrinhas Porque senão eles pegam uma chama Tipo essas bolsinhas Se a gente não afastar Como é que eles bloqueiam pra construir as coisas? Não tem nada Não tem nada, posso bloquear não Não é que eu estou bloqueando aqui Cadê? Vou criar aqui Vou criar aqui Tu vai clicar Se eu clicar na arvazinha Aí ele vai ter que dizer os componentes que você pode fazer, entendeu? Sim, mas vocês estão falando de construir a base Fazer chão, fazer parede, essas coisas Chão, parede Peraí, calma Eu vou deixar aqui, velho Eu deixei lá no fogo, velho Quebrou meu negócio Casamento Oficial, boa tarde aí Casamento Oficial, boa tarde Casamento Oficial O casamento vai ser... Eu vou deixar aqui na Twitch Esse é uma massa, velho Acho que tá bom, vamos jogar logo Nossa Senhora É porque eu falei que eu ia jogar uns jogos hoje Oi Mas não deixei um do PT, boa tarde Não deixei um do PT Um Um Troço Mas não tem negócio É Eu sinto falta de ser fã Eu acho que eu vou quitar, eu acho que eu vou pular. Toda troll. Nossa senhora. Acho que eu vou lá. Desconecte. Tô vendo. Já tô com muita fome. Alô? Tá encarando. Ela que tô... Você tá com fome? Eu vou lá, peraí que eu vou pular. Toma aí. Pega com uma ideia. Não, tô com, não. Caramba. Néu, ela quitou, néu? Carga ela lá, sou medo É, eu tô com fome, gente, na vida real Deixa eu mudar o game aqui Cortei esse jogo, sério, vou falar também É mesmo, acabou minhas arminhas Você vai continuar jogando, Biel? Hummm Eu acho que se fosse pra continuar jogando Era melhor criar outro mundo Esse aqui tá muito ruim Esse mundo está muito difícil Não tem destino, gente Minha sanidade tá baixa, você vai criar outro? Hummm Deixa eu ver Deixa eu ligar pra minha mãe Rapidão Só pra tu saber quando é que ela vai trazer o meu fim Eu recebi alguma coisa aqui que eu não sei o que é Um now chest Isso aí também é uma roupa E onde eu for eu vou usar essa roupa? Ou só nesse mundo? É qualquer coisa, em qualquer canto Não é só nesse mundo não, né? Não Por que que eu não tô podendo botar a usinal? Que engraçado Não 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 Vai ter que criar um guarda-roupa Vai ter que criar um guarda-roupa Já tô mudado de roupa Já tô no botão Vai ter que criar um guarda-roupa Como é que ele guarda-roupa? Deixa eu ver Estrutura Estrutura Baú Plaquinha Direcional Manicine Woodgate Defense Uau Uau Wardrobe Precisa de quatro Pranchas de madeira e As gramia Só que pra mim tá bloqueada ainda Não posso construir ainda Não posso construir Bota fogo nesse negócio de novo Agora não preciso não Aí não tá de noite não Meu Deus do céu Nel Alô, Nel? Oi, tô vindo Eu acho que eu vou ter que comprar meu comida Aê, escureceu Eu acho que eu vou ter que ir comprar meu comida Vai comprar sua comida? Eu tô atendendo Ó a sombra aqui, ó Como é que expulsa a sombra? Então tá com quanta quantidade? 41 Isso é porque a quantidade de quantidade tá abaixando Não, mas não é, era aquela sombra grandona Ah, é só eu chegar perto dela Pelo amor de Deus, eu tô com fome Vai comer Minha mãe sai, não deixa comer Oxi, não sabe cozinhar, né? Eu sei Mas, assim, toda vez que ela sai, ela deixa comer Ai, Deus Não vá comprar sua comida que eu vou... Eu vou pro Ori, jogar Ori Que desgraça Tá certo, então Como é que eu saio? É só tu... É esse que desconecta Ah... Tô lascado Vou igualar pro meu Discord e vou abrir o Ori Beijos, Biel Eu vou fechar a transmissão aqui e abrir a transmissão com o Ori A verdade é que quem precisa, né? Deixa eu te botar O Discord É, tem que serrar e abrir não, essa porra É, tem que serrer e abrir não, essa porra